Cabeça pra cima Está fechando esse processo Então, isso quer dizer que tudo que ele recebeu Família, ambiente e a carga genética também Vai contribuir pra formar essa personalidade Na adolescência, final adolescência A libido, por causa de toda mudança hormonal É aquela questão assim Você tem a puberdade e você tem a adolescência A puberdade é o que caracteriza justamente essa mudança Toda dos hormônios E do físico, da estrutura do adolescente Então, cada vez mais cedo O que acontecia da menina menstruar Com seus 13 anos, 14 anos Hoje, meninas de 9 anos já estão entrando nesse processo Então, quanto mais cedo isso se inicia Mais cedo a libido começa a aflorar Então, qual é a idade? É justamente nessa fase Em que a libido começa a ficar Mais ativa É justamente a fase em que ele começa a ter o apetite sexual O desejo Os psiquiatras, a ciência vai dizer o seguinte O desejo de sobrevivência A fome e o sono São básicos E a libido vai entrar nesse processo É o desejo de realização Então, quando é que começa? Quando começa justamente essa mudança Que vai começar a gerar Só que é uma fase de A Vanessa estava colocando O adolescente, ele fica Ele muda, né? Uma hora que é roxa Outra hora que é azul Ele está se afirmando Na sua identidade Ele ainda não tem uma identidade própria Então, ele está buscando do lado de fora Essa identidade Se ele ainda não tem Como é que ele vai buscar um relacionamento Em que ele ainda nem sabe quem ele é E ainda vai querer se achar no outro Os grandes perigos dos relacionamentos Dos namoros, dos casamentos Seja para adolescente, jovem ou adulto É porque Se nós formos falar do princípio cristão Lá no Edadão estava muito bem O pastor Cláudio Duarte fala isso, né? Estava muito bem, estava feliz É verdade E aí, Deus prepara uma Eva Para poder completar Ele era feliz Ele não precisava de nada Você não está dizendo que ele era feliz Sem a mulher, não Não Que depois a mulher chegou e estragou Ele é completo Você vai ser feliz com o outro Quando você é completo em si próprio Quando você já tem a sua afirmação Você já tem a sua identidade Já sabe quem é Então, você é completo Vou poder fazer o outro feliz Essa é uma definição fantástica, né? Porque via de regra A gente busca ser feliz no outro E aí é que começa toda a complicação O adolescente não tem ainda isso Ainda é completo Ele vai procurar nos outros Então, o ficar é justamente essa procura De alguma coisa que complete ele Vanessa e Rafael, eu queria ouvir um pouquinho de vocês O seguinte, né? Porque a gente viu aí Até a explicação do ponto de vista mesmo Físico, psicológico E além disso tudo Dessa questão da libido Está aflorando no adolescente E óbvio, está mais forte no jovem A gente tem um apelo social Do chamado mundo moderno Para essa disputa de quem fica com mais pessoas Quem consegue mais namorada Quem isso, quem aquilo Quem pegou primeiro Quem transou primeiro Essa questão toda Como lidar com todas essas questões Nos nossos dias Garantindo ou conscientizando Esses jovens Para terem um namoro Segundo a vontade de Deus A gente usa um termo Que seria namoro santo O namoro santificado Vamos dizer assim E até onde tem Tem adolescentes que chegam e perguntam Até onde eu posso ir no namoro? Qual é o limite para um namoro? Eu posso beijar? Eu não posso? Aí vai da questão da maturidade Se o cara está preparado ou não Para um relacionamento Porque ele chega para mim com a pergunta Até onde eu posso ir no namoro? Falei, quantos aninhos você tem? 12, 13, 14, 15, 16 anos Você vai casar daqui a um ano? Daqui a dois anos? Porque você está buscando algo naquela pessoa Você começa um contato físico Um beijo na boca muito profundo E começa aquilo ali Aquilo ali vai parar onde? E nós, como cristãos Esperamos pelo casamento Nos guardamos Guardamos a nossa virgindade Aquilo que é puro Aquilo que é santo Para o nosso marido Para a nossa esposa E ele começa naquela aflição De querer namorar De querer ficar com todo mundo De querer provar Experimentar De querer se achar E começa esse desespero E ele daqui a um pouco Não vai se aguentar Não vai se segurar E ele vai fazer aquilo Que não está proposto Pelos padrões Que a gente ensina Pelos padrões Que a gente Busca dentro De um namoro Santificado Um namoro santo Vamos dizer assim Um namoro que não leve O cara a pecar Que não leve o cara A praticar A fornicar A um sexo Fora do casamento E não só isso Mas ao você contrair uma doença Uma gestação Na adolescência Que gera Que geram vários problemas Várias coisas Que realmente vão sacrificar aquele adolescente É isso aí Sobre o que ela falou também Eu acho importante Do que foi falado aqui Sobre a idade certa Para começar a namorar Isso é bastante relativo Porque depende muito Tem adolescentes de 12 anos Que nem a gente estava conversando Que são extremamente maduros Tem uma vivência E tem outras meninas de 12 anos Que estão brincando de boneca ainda Então é difícil a gente colocar Muitas vezes uma regra Eu acho que realmente O que passa para a gente Que a gente tem que tentar avaliar É maturidade Nível de repente De compromisso com Deus Para ver o que ela está querendo Se de repente ela quer Assumir um compromisso Ou quer simplesmente Beijar na boca Ou quer aparecer Para o pessoal Que está namorando com alguém Nós temos que saber Identificar isso O apelo sexual da mídia Está tão forte hoje Violento Que não só da mídia Mas as redes sociais Você pega o seu celular hoje Você não precisa mais Se trancar dentro do quarto Para abrir uma revista Que seja lá Para você poder se satisfazer Eu digo meninos e meninas Porque a gente tem a questão Da masturbação A gente parece que só fala Para os meninos Mas a gente vê meninas Novinhas A gente atendeu Uma mocinha Bem novinha Que ela estava com problemas Porque estava Ela não conseguia parar De se masturbar E um problema muito sério Então assim A gente vê um apelo Muito forte Então principalmente E principalmente nas áreas Mais carentes Nas áreas Por exemplo Onde a minha própria igreja Fica Que é uma área Que tem bastante comunidade Perto E você vê Que aquilo ali É uma coisa já Que está Arraigado Arraigado Já está Na identidade Na cultura Já está tão cultural Essa coisa Normal Aliás De você descer até o chão Da sensualidade Não é que seja normal É que querem impor Que isso é normal Que o namoro Aliás Muita gente já até fala isso Não, pera lá Mas o namoro É para experimentar Para experimentar tudo Porque aí você já entra No casamento Sabendo que dá certo Que sexualmente Vocês se afinam E etc E tal Quer dizer Isso já é uma coisa Colocada dentro Do cotidiano Mas que na verdade Não é por aí Celeste Nós estamos colocando Uma carga De responsabilidade Em cima Do sujeito Do adolescente Do jovem Só que a gente está esquecendo Que tem uma estrutura Por trás A estrutura familiar É que vai poder Dar esse embasamento Eu recebi um adolescente Na clínica E ele Por que eu não posso namorar? Por que eu não posso fazer? A minha pergunta foi simples Vem cá Você Vai buscar a sua comida Lá na panela Ou a sua mãe Que dá na sua mão? Minha mãe me dá Você faz a sua cama Ou a sua mãe Que arruma o seu quarto? Ué Ela que arruma Falei Quando você assumir As suas responsabilidades Como homem Como pessoa Você está pronto Para assumir relacionamentos É o primeiro caminho E é o primeiro ponto Essa estrutura da família Vai dar todo esse embasamento Para poder estruturar a pessoa Que quer assumir um comportamento desse E essa prontidão Ela é uma prontidão interna Uma prontidão psicológica Uma prontidão da maturidade Como vocês já falaram Da maturidade psicológica Da maturidade física Do desenvolvimento dos órgãos Masculinos Femininos Quer dizer Tem tempo para as coisas A gente tem um processo de evolução E o nosso organismo precisa estar pronto Mas Celeste Tem um ponto que eu acho que é interessante Também a gente colocar aqui Que hoje eu vejo as famílias Perdidas São casamentos destruídos São pessoas que às vezes não sabem instruir Estão delegando esse papel Não são referenciais Não são referenciais Dentro da igreja mesmo Vejo meninas lá na igreja Que falam Poxa, tive que sair de casa E minha mãe estava com outro cara Na minha casa Que eu não conhecia Então situações que a gente se depara Infelizmente a família Que era o nosso padrão de refúgio De instrução De direção Hoje em dia não tem sido esse referencial Então realmente é muito bom A gente estar aqui batendo esse papo Conversando sobre esse assunto Para a gente poder de repente Ser fonte de instrução Porque é muito importante Exatamente isso Quando eu falo assim Da estrutura familiar Ser um embasamento Ser um referencial Até mesmo Nesse tipo de família nuclear Que nós já perdemos Em que nós temos A mãe que casou Eu sou filha única Só que eu sou filha única E tenho irmão por parte de pai E eu tenho irmão por parte de mãe Então eu sei Que filha única que eu sou? Eu mesma sou uma sim Eu tenho irmão por um lado Mas sou filha única Porque eu sou uma Da relação dos dois Então esse referencial Até isso Contribui Para o estilo Para o modelo Que eu vou Criar Que eu vou viver Sem dúvida Então acaba sendo referencial Tanto lado positivo Como negativo Mas é um modelo É uma constatação E a gente tem visto E assim Eu tenho me dado conta disso Em vários programas Em vários temas Que a gente fala Aqui no Cabeça Pra Cima Mas algo que tem incomodado O meu coração Ainda não sei o que fazer com isso Estou estudando um pouco isso Mas é Essa percepção Do quanto Nossos jovens Adolescentes Nossas crianças Elas vêm perdendo O amparo Das redes de proteção Da rede de proteção Da família Da rede de proteção Da escola Da rede de proteção Do Estado Na falta de políticas públicas E Talvez Da rede de proteção Da igreja Sim A igreja Ela precisa Ocupar sim Esse nicho Ela precisa Estar presente sim Ajudando e participando Desse papel Mas nunca vai Substituir a família Exatamente Nunca vai substituir A família Por isso Eu vou para o intervalo Mas volto com vocês Eu queria entender Como os pais Devem lidar Com essa questão Dos adolescentes Que querem namorar A gente está falando Aqui da maturidade Há pais Que desde cedinho Já começam A namoradinha Para a papai Incentivar Outros que dizem Não, não pode Você não vai namorar Você é muito Criança para isso Não pode Afinal de contas Pode, não pode É uma questão de maturidade Mas como perceber Essa maturidade Como orientar Mesmo para aqueles Que já tem Uma maturidade De começar Um relacionamento O que vocês Recomendam aqui Para essas famílias Que estão perdidas E que precisam De alguma orientação Tá bom? Vou para o intervalo Volto já Cabeça pra cima Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau